Música Música Olha lá, olha lá, está com o Mandei Vou olhar por chat Do fio Do fio E aí 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 Eu acho que é muito bom. Vou colocar um pouco de água. 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 Temos o cenário de água. Vou colocar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.